A tripulação mais forte de One Piece foi finalmente revelada e surgiram dois mistérios. Primeiro, quem é aquela pessoa pra quem o caribou trabalha? E também, quem é aquele cara com a cicatriz das chamas? Isso pode trazer muita história interessante ainda. E estamos aqui no vídeo de hoje pra comentar sobre o capítulo 1056 de One Piece. O capítulo chamado Cross Guild, que foi um pouco mais light do que os outros, mas não menos importante de forma alguma. Esse capítulo conseguiu trazer bastante humor, que tinha um tempo já que a gente tinha uma pausa ali pra dar um sorriso, dar uma risadinha. Com besteiras. E aqui, essa parte que a gente tá vendo, os ninjas sugados. O Raizu ali, que tá ressecado, tá só a caveira. Só essa carinha dele, parecendo a máscara do Crash. Eu dei risada, porque ele tá no meio dessa situação e manda ali... Eu gostaria de ser popular. Sabe? No meio do contexto completamente aleatório, com essa cara esturricada. Então, deu pra dar um sorriso. Eu gostei bastante disso. E seguindo, tivemos uma revelação. O cachorro e o gato vão ficar em One. Eles não vão mais voltar pra Zou e, né, governar que nem eles faziam antes. Agora, quem vai governar Zou é a Carrot. Isso aqui eu achei meio estranho, confesso pra vocês. Eu entendo a primeira parte, né? A decisão deles ficarem ali pra proteger Wano. E isso leva uma bola de neve um pouco maior, né? Porque eles viram ali a situação que podem aparecer pessoas perigosas e que querem entrar em Wano. E eles precisam de mais força. Agora que o Kaido não está lá dentro pra representar uma ameaça. Mas... A Carrot liderando Zou? Eu entendo um pouco do argumento que eles usaram ali. De que ela foi uma das únicas pessoas ali que conseguiu ver o mundo. Né? O pessoal de Zou viveu lá em cima o tempo inteiro. Enquanto a Carrot andou mundo afora. Velejou com os piratas de chapéu de palha. Conseguiu ter uma visão maior sobre as coisas. Mas a Carrot de líder, sabe? É a Carrot, sabe? Ela é criança. E ela não é responsável. Ela não... Eu fiquei... Achei um pouco duvidosa aqui essa situação. Parece que é uma coisa até um pouco de editor falando assim, ó. Vamos lá, Oda. O pessoal queria... Tinha gente, né? Que queria a Carrot no bando. O que a gente vai fazer com ela aqui pra ela não entrar no bando? Bota ela de líder de Zou. Mas... Vamos ver como é que serão as decisões da líder Carrot. O vô do Momo revela quem ele é. Conta a história do Tengu que andava mascarado. E conta, né? Que ele é aquele Tengu e que tava ali o tempo inteiro. Nesse momento, mais uma vez, parte de humor. A gente vê essas expressões incríveis do Kinemon. Que todo mundo sempre acha que ele sabe das coisas. Que ele tá ligado. Que ele bolou um plano. E é sempre uma surpresa. Ele não faz ideia de nada que está acontecendo com ele. Nunca. E sempre pega porque essa piada é muito boa. E... Constrói o personagem ali. Aquele cara que o pessoal confia pra caramba. Fala, não, não. Ele sabe das coisas. Ele é o cara que manda. Ele nunca sabe. Nunca sabe. Mas se tem uma galera que sabe. São os chapéus de palha. Isso aqui é raro. Eu tava conversando recentemente. Sobre como a troca de informação deles nunca é vista. E talvez existem muitas informações. Principalmente sobre o passado dos personagens. Que o restante do bando não saiba. O Luffy mesmo não deve saber do passado de ninguém ali. Porque ele sabe do Chopper. Talvez. E eu nem sei se do Chopper ele sabe. Da Nami. Ele dormiu as duas vezes que ela contou a história. E... Enfim. A gente vê poucos momentos deles trocando realmente informação. E aqui eu acho interessante. Todo o bando ali. Sentado. Reunido. Luffy tranquilo. Enquanto a Robin compartilha as histórias da arma ancestral Pluton. Pra deixar claro que eles tem essa informação. E pra ter ali a mensagem do Luffy. De que ele não tem interesse nenhum na arma. E é interessante a frase do Frank aqui nessa situação também. Porque ele diz que... Não, não posso deixar de me perguntar. Por que que o Oden iria querer libertá-la? Lembrando que o Frank já viu as plantas. Da arma que lutaria contra Pluton. Pra poder impedir Pluton. Ah, dá Pluton. Pluton 2. Ele viu as plantas. Ele sabe como é que funciona. E ele tem medo dessa arma. Por isso ele se pergunta. Qual o contexto que faria com que o Oden acharia isso razoável? E isso criam muitas dúvidas. Sobre o que que o Oden acreditava ou não. E o quão diferente a visão dele era do Roger. Que... Acabou não fazendo tanta coisa depois de ter informação no século perdido. Enquanto o Oden queria abrir o ano. Quando chegasse o momento. Quando fosse propício pra Joy Boy e etc. Mas existe uma pessoa que intercepta essa informação. E essa pessoa é o Caribou. Caribou tá ali na espreita. E ele diz o seguinte. Pluton está no país de Wano. E antes soube de Poseidon. Tenho certeza que aquela pessoa adoraria saber disso. Esse é aquela pessoa. Esse tipo de mistério que o Oden bota o tempo inteiro. É de lascar. Assim, as possibilidades são poucas na verdade. Se a gente for imaginar possivelmente ele... Essa pessoa pode ser Barba Negra. Poderia ser o Ruivo em alguma circunstância. Ou alguma instituição secreta por dentro da Marinha. Talvez. Mas eu acho que o chute maior é o próprio Barba Negra. Essa é uma teoria até que maior. E que as pessoas já acreditam que ele pode ser o décimo comandante do Barba Negra. Que principalmente tem um fato ali. De que o Barba Negra conseguia informações de dentro de Wano. Naquela página que ele vai comentar que eles vão fazer algum tipo de ação e tal. Ele sabia do que estava rolando. Sabia que o Kaido estava lá. Sabia que o Chapo de Palha também. Então existia alguém lá dentro que estava passando essas informações. E aqui o Karibou pegar e dizer que aquela pessoa adoraria saber disso. Você fala ok. Então ele deve estar contando isso para ele já há algum tempo. E aí encaixaria aqui com o Karibou. Enquanto isso, alguns dias depois. Vemos aqui Momonosuke lidando com papelada. Com problemas, com coisas da logística. É interessante ver esse pequeno aqui. É um momento curto. Uma pagininha. Um dialoguinho. Para deixar claro que ele vai ter uma certa ocupação. Não é a vida mansa. Ele vai ter que decidir coisas. Ele vai ter que trabalhar que nem um desgraçado. Para conseguir reconstruir o Wano. Afinal de contas estava completamente destruída. E bom. Eles vão ter que dar um jeito ali de fazer tudo isso. Como que ele vai fazer? Se ele vai ser um bom líder. Saberemos apenas do futuro. Mas vai dar trabalho. E Momo vai precisar ficar ali. Gastando bastante do seu tempo. Por isso ele não pode pensar em outras coisas. Em outros detalhes. Ele precisa pensar no seu próprio povo. Afinal de contas. A vida dele não é maré mansa. Não é tranquilidade. Não é vagabundagem. Tanto que ele nem mesmo tinha visto o pessoal indo embora. Eles passaram a manhã inteira se despedindo. E Momo estava trabalhando. Gostei de ver. Menino trabalhador. Menino trabalhador. Cresceu agora com seus oito anos de idade. Meu Deus do céu. Ele tem oito anos de idade. Está trabalhando que nem um desgraçado. A vida não é fácil não. A vida não é fácil não. Mas aí ele procura todo mundo do bando do Chapéu de Palha para falar com ele. Certo? Ele procura inicialmente o Zoro ali para aprender os movimentos de espada. Então Luffy, Robin, Frank, Brook, Jinbe e Yamato. É? Quero ressaltar aqui que ele falou o nome de todas as pessoas que estão no bando do Chapéu de Palha com Yamato. Ali no final. Quando ele procura a última pessoa. Então assim. Então assim. Então assim. Não sou nem eu que estou dizendo. Não sou nem eu que estou dizendo. Daí ele encontra a Ryori e pergunta se ela sabe do paradeiro do pessoal. E eles foram embora ali de manhã. Depois de ter se despedido de todo mundo. Menos do Momo e do Kinemon. Eles estão agora no porto. Traçando as rotas. E aí tem aqui a decisão entre os três super novas. Sobre qual caminho cada um deles vai seguir. Luffy acaba pegando o pior caminho. E temos mais uma cena engraçada aqui. Que é curioso porque ao mesmo tempo que é meio que inesperado do Luffy. É esperado que ele faça. Uma birrinha de criança. Discutindo com o Kid. Eu sou o Yonkou. Eu deveria ser vencedor dos sorteios. O que foi isso? Sabe? É o tipo de coisa assim que o Luffy colocaria. Numa discussão. Traz uma coisa que é muito foda. Só que ele nem mesmo viu o quão foda é isso. Por uma coisa ali de criança. Não, eu sou o Yonkou. Como é que assim que eu não estou ganhando aqui? Como é que eu não estou ganhando? Eu sou o cara do Yonkou. Vocês não são o cara do Yonkou. Achei engraçado. Achei bom. Esse momento foi muito divertido. Mas temos com isso. A revelação mais forte de todas. Porque o Kid comenta que o Yonkou. Que ele não está entendendo muito bem. É o palhaço estrela Buggy. Nisso vemos os seus dois principais aliados. Sir Crocodile e Mihawk. Olhos de Falcão. E nesse momento aqui. As coisas mudam de lugar totalmente. Eu disse já nos vídeos anteriores. Que considerando tudo acontecer com o Kaido. Considerando tudo acontecer com o Big Mom. O Buggy por si só já teria tripulação forte o suficiente. Para ser considerado um Yonkou. Agora. Considerando. A presença dessas duas figuras. E toda a força que eles podem ter trazido aqui para dentro. E conseguindo novos aliados. Por conta deles dois ali dentro. É a tripulação mais forte de One Piece. Possivelmente. Porque eu acho que sem esses caras. Já seria uma força inigualável. Agora. Com o Mihawk. Vocês não estão entendendo. Assim o Mihawk para mim. Ele é o tipo de cara que assim. Tudo que foi mostrado dentro da obra. Ele podia até mencionar o Kaido. Que eu não ia ficar surpreso. Ah não. No X1. Aposto sempre no Kaido. E o Mihawk. Toma cuidado. Porque esse cara. Esse cara é um perigoso. O cara. Esse cara é perigoso. O cara lutou com o Shanks. E o cara é amigo do Shanks. É um nível ali. Que é uma coisa meio perigosa demais. É perigosa. E o Buggy. O Buggy é foda. O Buggy é o tipo de coisa que eu acho boa. Que ele cresça como personagem ali dentro. Porque as pessoas não levam ele a sério. Mas eu comentei. No outro capítulo. O Buggy. Tem o mesmo tipo de poder do Luffy. O Mihawk mesmo. Sempre mencionava que o poder principal do Luffy. Era conseguir reunir as pessoas. Era conseguir trazer as pessoas em volta dele. Porque isso era muito forte. Esse é o poder que o mundo mais teme. E o Buggy. Tem esse mesmo tipo de poder. Só que a gente não leva a sério. Porque ele é um palhaço. Aí a gente fala. Não. O Buggy. Tá lá desde o começo da história. O cara. Fica. Ele tem esse poder. Ele conseguiu reunir todo mundo. Pra sair de Impel Down. O Luffy só conseguiu sair de Impel Down por causa disso. Ele conseguiu depois de Impel Down. Conseguiu uma tripulação absurda. Virou um Shibukai. E agora. Até mesmo o cara que admira esse tipo de poder. Está dentro da tripulação dele. O cara está reunindo pessoas. Ele é foda. Não levem o Buggy na brincadeira. Por mais que ele seja o palhaço estrela. Ele não tá pra brincadeira. Não tá pra brincadeira de jeito nenhum. Tanto não tá pra brincadeira que deixa ele claro que criou um sistema de recompensas reversos. E isso é foda. Isso é forte. Forte demais. Agora os marinheiros têm preços na sua cabeça. Isso faz com que não apenas piratas do mundo inteiro que estão por aí querendo dinheiro. Vão atrás desses marinheiros. Como civis comuns. Que é o que acontecia antes dos piratas mais fracos. As pessoas podem pegar uma recompensa. Fazer um dinheiro ali um pouco mais. Não sei se necessariamente mais fácil. Mas fazer um dinheiro direto. E viver na boa. E isso muda o jogo. Porque mais uma vez. Vou lembrar aqui. Que o Akainu tá nos contando há 10 anos. Que a marinha está fragilizada. A marinha tá fragilizada. Tá faltando mão de obra especializada. Tá faltando poder. Tá faltando não sei o que. E agora. Com o Buggy. Instituindo um sistema. De caça. A marinha. O jogo virou completamente. O jogo virou completamente. O jogo virou completamente. E a ameaça que esse cara representa pro mundo agora. É inigualável. É que a gente não sabe exatamente os segredos da Nika. Nem do século perdido. Mas tirando isso. O perigo do Buggy é. É de outro nível. É de outro nível. O cara pode simplesmente quebrar o mundo inteiro sozinho. Se ele continuar tendo muito dinheiro. Se as pessoas continuarem caçando marinheiros. Acabou a marinha. Acabou a marinha. Ele toma o lugar de tudo. Acabou. Curioso. O Buggy vai se tornar um reino de piratas. Cara. O Buggy vai se tornar um reino de piratas. O cara foda. E depois disso. O LOL joga ali uma copa do Road Poneglyph. Que eles encontraram lá em um ano. Dá uma cópia pro Kid. Né. Porque eles estavam ali meio que aliados naquela situação. E ele quis. Né. Se tirar um peso da consciência. Deixou ali com ele. O Kid relembra. Que ele já tinha um. Que eles conseguiram. Que foi o da Big Mom. Ele já comentou isso. Muitos capítulos atrás. Agora ele relembra desse fato aqui. Mas. O fato mais curioso. Vem nessa fala aqui. Do Kira. Kira diz. Se quisermos sair na frente. Nessa luta pelo One Piece. Precisamos ficar sérios. Quanto aquele cara. Então o Kid responde. Você quer que procuremos. O homem da ferida de queimadura. Mas não temos pista dele. Isso poderia significar. Uma ferida de queimadura. Ou uma marca de cicatriz. Que tenha o formato de uma chama. E nesse momento. A gente tem o Luffy. Sem entender nada. Perguntando. Né. Hã? Ferida de queimadura? De quem estão falando? Enquanto o LOL. Está em completo silêncio. De cara fechada. Sem conseguir ver. A expressão dele. A Robin está ali naquela dúvida. E o Kid dá risada. Né. Porque se ele não sabe. De que eles estão falando. O Kid está um pouco na frente. E mais uma vez. É um grande mistério. Assim. As hipóteses maiores. Que as pessoas estão discutindo. São. Para ser essa figura. Da cara de cicatriz queimada. Da cara não. Da formato de cicatriz. Em chamas. Sabo. Porque né. Tem um formato de cicatriz. Na cara dele aqui. E encaixaria. Talvez. Considerando que ele pode saber das coisas. Sendo o revolucionário. Primeiro ali. Em comando. Depois do. Do Dragon. A Okji. Que tem né. Suas marcas de queimadura gigantescas. Pelo corpo. Mas eu não acharia. Que. Ele seria referido. Como o cara da queimadura. Sabe. Porque. Tem tanta coisa. Que ele poderia pensar. Se ele fosse falar do Okji. Ah. A gente precisa procurar aquele cara. Ele falar qualquer outra coisa. Não ia pensar exatamente na cicatriz. Ah. No. No marinheiro errante. No almirante. Não sei o que. No cara do gelo. Não sei o que lá. No precioso. No cara do gelo. Tem outros tipos de coisa. Para lembrar inicialmente. Quando você pensa. No Okji. E. Existe também. O cara que estava bebendo. Cachaça. Com o croque. Naquela imagem de capa. Que possivelmente era o chique. Mas. As pessoas estão considerando. Que pode ser isso também. E também o Scooper. Que era integrante do bando do Roger. Que a gente está imaginando. Que vai encontrar em breve. Mas assim. Pode ser qualquer pessoa. E. Eu imagino. Eu até gostaria. Que fosse uma pessoa nova. Ou uma pessoa que já foi citada na história. Mas que não teve tanta relevância assim. Para deixar ali bem claro. Que o LoL conhece. E que. A Robin. Talvez. Tem alguma pista. Do que seja. De quem seja essa pessoa. Mas que. Pode ser óbvio. Para outras pessoas. E não para o Luffy. Para a gente ter essa situação. Essa sensação ali. De. Talvez estar um pouco atrás. Com essa pista. E ter que buscar essas informações. E. É curioso também. Gosto de ressaltar aqui o ponto. De que o Kid conseguiu. A primeira cópia de Poneglyph. Antes mesmo do Luffy. Isso é legal. Porque. A gente consegue. Traçar um nível de poder ali. E pensar que. Eles talvez não estejam tão atrás assim. Embora estejam. Deixa eles acreditarem que não. E o capítulo termina com o Yamato. Em cima do telhado. Dizendo que agora é a hora. Finalmente chegou a hora. De viver. Como Kozuki Oden. Heroico. E livre. Eu achei interessante essa página. Vi muita gente reclamando. Muita gente reclamando. Falando. Não. Yamato está falando. Não sei o que. E Oden. Não sei o que. Para mim ele só falou. Que chegou a hora de viver como. Ele. Não no sentido de ser ele mais. Mas no sentido de viver como ele viveu. Viver. Heroicamente. E livre. E assim. Já foi citado pelo Momo. Quando ele estava falando o nome de todo mundo. Falou o nome do Yamato. Yamato já está decidido. Que ele quer. Viver. Com a galera. Estou prestes a ir com o Luffy e o pessoal. Vai chegar lá. Trocar uma ideia. Entra. Assim. Eu particularmente. Não imagino o Luffy rejeitando isso de jeito nenhum. Seria um plot twist. Seria um plot twist. Porque o Yamato está muito feliz. E muito contente. Em entrar na tripulação. Mas imaginando. Que o Luffy aceitou. De bom grado. Outras pessoas. Que não foram chamadas. Tipo a Robin. Porque a gente sempre pensa. Não. O Luffy. Então o Luffy tem que chamar. Não sei o que. A Robin estava dentro do Mary. E ela tinha acabado de lutar contra o Luffy. Ela podia ser gerada a morte do pessoal ali. Mas ela estava dentro do Mary. E falou. O Luffy é o seguinte. É isso aí. Você vai me levar. Eu estou na tripulação. E é nóis. O Luffy falou. Tá bom. Então eu não vejo por que. Nem outra situação. O Luffy fala. Não Yamato. Você não vai comigo. Não. Sinceramente. Não entenderia muito. Não veria muito. Por que essa razão. Porque o Luffy. O Luffy aceita todo mundo. E essa é a essência do personagem. Conseguir conquistar mais aliados. E aliados que são pessoas boas. Eu acho que Yamato cumpre todas essas funções. Todos esses requisitos. E assim estaria formado o Quinteto Monstro. Está expandido cada vez mais os caras fortes. Mas deixem aí nos comentários. O que vocês acharam desse capítulo. E quem vocês acham que são essas duas figuras. Primeiro. Aquela pessoa do Caribou. Quem é? É o Barba Negra mesmo? É outra pessoa? E também. A pessoa da marca de cicatriz de chamas. Quem é esse sujeito? Quem é? Deixe aí nos comentários. E nos vemos na próxima.